E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, se esforça para justificar a decisão que suspendeu processos e inquéritos recheados com dados do COAF. Ele disse, só não quer controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco que escolhe suas vítimas. Ele acrescentou, não se faz justiça por meio de perseguição e vingança sem o controle do poder judiciário. Faltou definir perseguição e vingança. Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Suspeita-se que beliscava pedaços dos contra-cheques de funcionários do seu gabinete. O filho de Jair Bolsonaro não está só. A investigação alcança 21 deputados estaduais e 6 ex-deputados. Coisa multipartidária, do PT ao PSL. Estamos falando da Assembleia Legislativa do Rio. Ali, deputado toma posse na cadeia. Pois bem, relatório do COAF, citado pela defesa de Flávio, apontou operações bancárias suspeitas de 75 servidores e ex-servidores da Assembleia. Entre eles, o faz-tudo da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que já admitiu ter coletado nacos dos salários da equipe do gabinete do 01. Os investigadores requisitaram e obtiveram autorização da Justiça para apalpar os sigilos bancários dos suspeitos após farejar indícios de crimes nos relatórios do COAF. Relatórios cujo compartilhamento já foi validado pelo Supremo em decisões colegiadas. Cabe perguntar. Onde foi que Toffoli enxergou perseguição e vingança? Por que usou o recurso de Flávio como pretexto para suspender investigações a granel? Por que desfez nas férias, em despacho liminar e solitário, o que o Supremo havia validado em decisões colegiadas? Toffoli disse ter agido em defesa do cidadão. O COAF não lida com o cidadão honesto. Se o órgão cometeu excessos que sejam apontados, punidos e corrigidos. Fora disso, é mordaça. Algo que só interessa a malfeitores. Boa noite. Boa noite.